É devastador. É destruidor. É violento. Descobrimos tudo. Veja agora por que Lula está escondendo seu plano de governo. A ordem é destruir para dominar você. 1. Acabar com a família. Ah, o que vocês querem? Destruir a família, sim. 2. Liberar as drogas. Como é que a gente vai tratar a questão de droga nesse país? Vai continuar tratando como se fosse um caso de polícia? 3. Liberar o aborto. Todo mundo tem direito e não ter vergonha. Eu não quero ter um filho, eu vou cuidar de não ter você. 4. Destruir a classe média. Nós temos uma classe média que é muito... Ela ostenta um padrão de vida que em nenhum lugar do mundo a classe média ostenta. Um padrão de vida acima do necessário. Uma televisão já está boa. Ou seja, na medida que você não impõe limite... Porque eu odeio a classe média. É uma coisa fora do comum a classe média. 5. Controlar sua liberdade. Por que eu estou votando também? Vou regular o meio de comunicação nesse país. 6. Promover a impunidade para os bandidos. Não posso ver mais jovem de 14, 15 anos ataltando e sendo violentado, apapinado pela polícia. Às vezes, em você, ou às vezes, porque roubou o celular. Pra quem rouba o celular pra vender? Pra ganhar o dinheirinho. Depois vamos tomar uma cerveja, sim. 7. Descontrole fiscal para roubar ainda mais. Eu posso contar pra você uma coisa. Não haverá teto de gasto. 8. E o mais violento. Realizar a maior perseguição religiosa no país. Nós, bispos, pudemos ver em primeira mão a face agressiva e assassina da estrutura que domina Nicarágua e Nicarágua. O plano devastador é o mesmo que está acontecendo na Nicarágua. Venezuela. Colômbia. Cuba. Chile. E agora, a Argentina. Sobre ela, depois, você vai ver a enxurrada de amigos que estão desaparecidos, que vão visitar o Brasil, porque o Brasil vai ser amigo de todo mundo. E aí, vai deixar isso acontecer também no Brasil? Brasileiros, não podemos deixar o Lula destruir o nosso Brasil. A nossa arma é o voto. Não podemos deixar o Lula destruir o Brasil. Você vai vir o Brasil. Obrigado.